Música Tá passando tão rápido, também tendo pro sexto mês no nosso processo de mudança de comportamento, de mudança de vida, de mudança de hábitos também e claro, você tem acompanhado com a gente nas redes sociais e também toda sexta-feira aqui no nosso jornal. Major Ripagã, que é a nossa líder do nosso equilíbrio psicológico, tá aqui com a gente justamente pra quê? Pra poder conversar com você que tá em casa sobre as dicas, viu? Dicas importantes pra quem tem dúvida, pra quem tem dificuldade em seguir alguns processos adiante. Tudo bem, Major Rei? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom, vamos começar com um problema que eu tenho enfrentado e quero compartilhar com quem tá em casa. Eu já compartilhei com ela durante a sessão, mas vou dividir com você que tá em casa. Fiquei dez dias fora viajando a trabalho, tive alguns compromissos pra representar o SBT fora, a gente fica em hotel, então já sai ali do nosso ambiente, da zona de conforto. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o café da manhã, eu adoro um café da manhã bem servido. Quando cheguei no hotel, me deparei com aquele banquete, né? O que aconteceu? Tentei manter mais ou menos a ordem, mas me dei ao luxo de comer algumas coisas que eu gosto. Mantive meu ovo, meu pãozinho integral, mas coloquei um bolo. Mas depois fiquei com peso na consciência, fiquei me martirizando por aquilo ao longo de todo o dia. Faz muito mal esse sentimento? É, eu acho que o sentimento ele não colabora, né? Se você entende que vai viajar, que tem essa questão do café da manhã, a organização mental e contexto também vai te ajudar. Então, ok, o que eu vou fazer? Um dia eu vou escolher e vou comer o que eu tenho vontade. São dez, um dia. Ou no café da manhã, então, todo dia eu vou pôr uma das coisas que me agradam mais. Olha tudo, o que eu gosto mais, né? E com isso eu posso fazer o quê? Vou aumentar o nível de exercício ou vou procurar um exercício. E quando comer, tá tudo bem. Veja, é uma alimentação. Uma alimentação no meio de todas, um deslizezinho não vai fazer nenhum mal, né? É a totalidade de deslizes, né? Cinco refeições, cinco vezes comer ou mais. E isso vai te trazer um dano. Então, racionalizar um pouco. E tem em mente isso, olha, eu tenho um pouco de descontrole nesse café da manhã. O que eu posso fazer frente a isso? Tem um caso aqui, pegando esse gancho da alimentação, dá uma fugidinha. Eu não vou poder citar o nome dela porque ela não me autorizou ainda, ela não respondeu a minha mensagem aqui no Instagram. Mas uma seguidora minha que ela compartilha, tá num processo igual o nosso, de mudança de comportamento. E ela compartilha as refeições que ela faz, posta fotos e etc. Ontem, ela postou uma foto de uma fatia de pizza. E um monte de seguidor começou a cair matando em cima, cobrando dela onde já se viu, não falou que tá fazendo dieta, como que você tá comendo uma pizza. Pera lá, não é assim, né? É, isso é muito significativo, né? As pessoas entendem a alimentação, a dieta como 8 ou 80. Ou você só come muito pouquinho coisas saudáveis, ou você come de tudo, em grande excesso. Não é isso. Mas essa é a mentalidade normal, né? Que as pessoas, elas não entendem essa possibilidade de trânsito. Isso é uma das coisas que dificulta que as pessoas consigam fazer o processo, se manter por muito tempo nesse processo. Porque acha que é essa rigidez que vai dar o resultado. E não é a rigidez. Nunca é. A gente tem visto muito, e eu tenho passado por isso, e acho que é o caso dessa telespectadora, também dessa internauta, a questão das pessoas fazerem a crítica. De quererem apontar o dedo no seu nariz, falando que não vai dar certo, você não vai conseguir. Ou porque você tá fugindo ali da linha. Esse impacto que as pessoas têm, que eu costumo falar que são os haters da dieta, né? Essas pessoas odiosas que acabam criticando muito a gente. De alguma forma, é uma frustração por parte delas? Por exemplo, eu não consigo, vou criticar, mas o Rick consegue? Você sabe que isso nem é consciente, tá? Mas isso existe, né? O acesso do outro a um resultado, perceber que é possível, traz um incômodo maior pra quem tem mais dificuldade. Sem perceber, a pessoa tem uma ânsia de criticar, porque se o outro tá conseguindo, é possível. E aí me traz um incômodo, tá? Mas veja, isso vai acontecer. Isso é a vida acontecendo, né? É o outro sendo o outro. Se a gente der maior importância do que é necessário, a gente vai ficar fragilizado e a tendência é desistir. Então, é só o outro sendo o outro com as frustrações e as dificuldades do outro. Devolve pra ele e mantém o seu objetivo. Por isso que é importante ser seu, porque senão qualquer coisinha externa dessa te desorganiza a ponto de você abandonar mesmo. E não pode acontecer. Valéria Gonçalves, ela tá acompanhando a gente pela plateia virtual, não fala de qual lugar é, mas ela fala assim, doutora Majorrei, tem uma dificuldade muito, mas muito grande mesmo em continuar vários dias seguidos da minha dieta. Ela falou, toda vez que eu escorrego, vem um pensamento ruim, ela até brinca que é o diabinho falando na minha cabeça, você não vai conseguir levar adiante, para com isso. Ela falou, como que eu posso controlar o meu pensamento? Eu resumindo aqui a pergunta dela. Tá. Lembra que eu falei pra você do exemplo da janela? Janela aberta, não vem da vál. Tá tendo um vem da vál, você tá na sua casa e aí você fala, meu Deus, tá entrando sujeira. Ai, e aí você não faz nada. Vai lá e fecha. E aí você olha qual é o dano. Ah, quebrou ali uma coisinha, sujou, mas eu vou limpar. Identificou, já fecha. Não tem problema. Vai acontecer. O quanto antes você identificar e voltar pro seu planejamento, voltar pra linha, menor dano vai ter. E aí você vai ter condição de manter com isso muito mais tempo. O tempo todo. Tem aqui uma outra participação. Marcos Augusto, também não fala de onde é. Fala o seguinte, que ele tá fazendo um processo de acompanhamento com o personal trainer. Ele falou, sempre fui muito sedentário. Não gostava de fazer atividades, mas por conta da crise tive que cortar. Ele falou, agora eu não tô conseguindo ir pra academia sozinho. Ele falou, como que eu posso me automotivar? Então, eu não tô conseguindo ir pra academia sozinho já é um boicote. Se você, vou ir, vou com processo de abertura e sem julgamento e vou me perceber nesse processo. Então eu posso buscar algum vídeo na internet de treino que vai me ajudar. Rompe com esse pensamento. Eu identifico ele e a partir disso o que tem depois. A dificuldade e a questão financeira. E daí, o que eu vou fazer a partir disso? Continua. Não para na dificuldade. Isso é o fundamental. Um ponto que você toca sempre muito comigo é a questão da disciplina também. Fazer com que essa mudança de comportamento esteja na nossa rotina. E eu fiquei esse tempo fora, voltei essa semana. Eu só fui conseguir arrumar a minha vida de ontem pra hoje. Quem tá em casa sabe, eu faço todo dia minhas marmitinhas ali. Separo meu café da manhã. Já fraciono ali minha torrada. Já deixo ali meu ovo preparado. Acho que isso é importante também pra gente conseguir levar muito tempo. Colocar aquilo como rotina do nosso hábito ali, né? É, esses comportamentos facilitam demais. Porque se você chega num dia criançado, foi um dia difícil e aí não tem nada pronto, é muito difícil romper com as questões da mente que vão te empurrar pra um alimento que não é tão bacana dentro da sua dieta e que tá fácil, né? Farinha branca, vamos dizer assim. Então, esse nível de organização vai ajudar muito, principalmente naqueles dias que tá mais difícil pra você. Então, é prever, né? Deixa ali, deixa pronto. Que aí vai tá ali mesmo, fala beleza, vou comer. Depois você vai se sentir bem novamente. Combinado. Obrigado, viu, Major Rí? Eu que agradeço.